Fala galera, The Wolfman na área, voltando e trazendo mais um videozinho de Forza Motorsport 6 aí no canal para vocês, para quem curte E cara, essa daí, eu estou trazendo o replay de uma corrida, foi a minha primeira vitória no modo online, jogando multiplayer do Forza Foi a primeira corrida que eu consegui ganhar naquele modo liga, foi na liga de supercarros, que eu resolvi entrar lá para ver qual era E essa aí foi a minha primeira corrida, e por incrível que pareça, essa liga de supercarros que houve, foi a minha melhor colocação no modo liga Eu fiquei na colocação de número 70, muito bacana, inclusive teve um cara nessa corrida aí, o segundo colocado, que eu passei aí no finalzinho da corrida Ele ficou entre os 10 ou 5 primeiros, se eu não me engano, dessa liga de supercarros que eu estava participando É maneiro a superliga, você vai e entra, e à medida que você vai correndo, você vai pontuando e no final fazem a somatória de todos os pontos daquele evento, daquela liga E fazem o ranking da colocação dos pilotos que participaram Nessa liga aí eu fiquei no número 70 de posição Essa corrida aí eu comecei barbeando muito, a saída é sempre uma confusão danada Mas eu fiz um comeback muito bonito, só tinha gringo na sala, não tinha brasileiro O legal é que quando eu fui chegando no final da corrida, que dois carros saíram da pista, eu consegui passar Que eu já saí da última curva já dando tudo do carro, é uma Ferrari Enzo isso aí, carrão, corre muito Os gringos ficaram assim, vai o Wolfman, vai o Wolfman, vai eu Rolei na traseira do primeiro colocado, o primeiro colocado me vendo atrás e falou assim, ele vai me passar Aí não deu outra, eu passei ele quase chegando na linha de chegada e ganhei Tanto que eu passei por ele, logo em seguida a corrida terminou e ele já me passa assim, na primeira curva logo depois da reta Muito maneira essa corrida, foi também, eu fiz um comeback muito fodido Corri, me recuperei magistralmente nessa corrida aí, foi muito bacana Então eu tô deixando essa aí registrada, eu gravei, pena que eu não tava gravando a corrida na hora que eu tava correndo mesmo Aí eu gravei o replay e tirei lá do Forza pra botar aqui no canal pra ficar registrado porque valeu a pena, foi muito maneiro E eu queria aí deixar aí um alô aí, muito maneiro o que aconteceu essa semana Eu comentei sobre o piloto, o youtuber, o Rafa Bin, que tem um canal só de automobilismo virtual, com Forza, Project Cars e outros jogos de corrida Comentei sobre o canal, fui no canal dele, fiz um comentário num dos vídeos dele, falei que tinha falado dele Ele veio aqui no canal, conferiu o vídeo, comentou e se inscreveu no canal Porra, valeu Rafa, tamo junto, o que precisar, se quiser aí chamar pra jogar, pode chamar, adiciona aí que nós tamo junto Mas é maneiro você ver um cara, né, que tem um canal também, ele tem bem mais inscritos do que eu Vem aqui, olha o seu vídeo, dá um feedback do vídeo e principalmente se inscreve no canal, né Isso é bacana, valeu Rafa, brigadão aí E no mais galera, se curtiu o vídeo, deixa um like, compartilha, favorita Se não for inscrito no canal e quiser ver mais vídeos como esse e outro, se inscreve aí Valeu, vou indo nessa, falou, um abraço, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau